Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Easter Egg aqui com vocês. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius dos Easter Eggs pra gente poder falar de Cyberpunk 2077 mais uma vez, pois o jogo, ele tem surpresas ali que a galera vai descobrir com o tempo, né? Essa que a gente vai falar especificamente, as pessoas já tinham conhecimento, pois já havia sido postado há algum tempo atrás, e é a participação de Hideo Kojima, né? Grande Hideo Kojima aí, responsável por Death Stranding, Metal Gear, na época ele estava na Konami e tudo mais, dentro do novo jogo da CD Projekt Red. E a gente vai mostrar pra vocês aqui, cara, com base numa notícia que a gente pegou no site DualShockers, a aparição dessa lenda dos jogos aí e também como vocês podem encontrá-los. Sim, rapaz, a gente também pegou um trecho da Game Informer explicando exatamente onde vocês têm que ir pra poder encontrá-lo e em que ponto da história. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site, camelo.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa telinha aqui pra essa galera maravilhosa começar a ver essa notícia junto com a gente. Ó, estamos aí com a notícia aqui, ó, Cyberpunk deixa você encontrar e falar com Hideo Kojima. A gente vai ler aqui alguns trechos dessa notícia na íntegra pra vocês, entendeu? E depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito, ó, vamos lá. A preparação para o lançamento do novo jogo da CD Projekt Red Cyberpunk 2077 veio carregada com uma série de participações especiais aí de pessoas do mundo real, né, que a gente conhece. Não só o Hideo Kojima que a gente tá comentando, entre muitas outras que a gente vai comentar um pouquinho depois com vocês. Algumas vocês até sabem, na real. Isso inclui vários influenciadores e até o próprio Hideo Kojima. Eles até comentam aqui, ó. E embora você queira apenas explorar o mundo sozinho, outros podem querer uma ajuda extra para localizá-lo. Portanto, se você não quiser que a localização dele seja estragada, sugiro que pare de ler a partir daqui. Exatamente. A gente já dá o aviso aqui pra vocês. Nos próximos trechos que a gente vai comentar, que é um trecho que a gente pegou inclusive do site Gaming Forber, vai falar exatamente onde vocês irão encontrar o Kojima. Então, se você aí não quer saber no momento, você quer explorar ali por sua conta e encontrá-lo por sua conta também, para o vídeo por aqui, guarda ele lá nos seus favoritos e tudo mais. Depois vocês voltam aqui se for o caso. Agora, Lanios, vamos ler aqui o trecho da Game Informer onde você deve encontrar o Kojima. Olha só. Hideo Kojima aparece após algumas horas da história principal, do início dela no caso, né? Mas ele não faz parte diretamente de nenhuma cena. Em vez disso, você o encontra simplesmente explorando. Encontramos o famoso diretor quando nos dirigimos pela primeira vez para Compec Plaza, o que ocorre quando o V, que é o personagem que a gente tá jogando, eu acredito, né? Porque a gente não jogou ainda. Está prestes a embarcar em sua primeira missão lendária, intitulada The Heist. Que no caso é o assalto, traduzindo, né? Pro português. Seu parceiro Jack quer ir direto para o seu quarto de hotel, pois está carregado com uma bagagem muito pesada. Mas você pode dizer a ele que vai explorar um pouco e o encontrará mais tarde. Faça isso para ter a chance de localizar Kojima. Aí, ó, do lobby, caminha até a parte de trás do hotel para encontrar um bar e restaurante. Você verá uma anfitriã bem na frente dele. Conforme você caminha pela entrada, volte direto para a extrema esquerda, onde você encontrará Kojima sentado em uma mesa rodeada por algumas pessoas. Kojima atende pelo nome de Oshima. Olha só, mano, o nome do cara. É um pouquinho diferente o nome, mas a pronúncia, né? A forma como a gente fala... É, quase a mesma coisa, só faltou um cara. Exato, sim. Cai um J, né? É. Daí eles continuam aqui, ó. E está ouvindo apresentações de filmes, dizendo às pessoas ao seu redor que deseja que suas produções transmitam emoções humanas reais e cruas. Né, Death Stranding? Né, não? Aí, finalizando aqui esse trecho da Game Informer, ó. Não vamos estragar o momento, já que você pode conversar com ele e aprender mais sobre o seu papel no mundo selvagem e obcecado por tecnologia de Cyberpunk 2077. Daí, no trecho do Dual Shockers, eles ainda comentam rapidinho sobre a vestimenta dele aqui, ó. Falando o seguinte, ó. Ele também está usando aquela jaqueta chique que realmente parece legal. Já vimos seu personagem no jogo mostrado em julho, onde o vimos em uma motocicleta inspirada em Akira. E sobre essa motoca aí, cara, que eles estão comentando, ó. Eu já até deixei separado aqui pra vocês verem, ó. Olha só, essa motoca aqui, ó. Que apareceu realmente aí na internet, entendeu? Postada aí pela própria CD Projekt Red, o perfil oficial deles. E olha só, cor de mão, rapaz. Nessa motoca super tecnológica aí dentro de Cyberpunk, né, Lance? Uma toquinha do Caneda, velho. Da hora. Olha que bonito esse visualzão aí. Eu acho bem legal esse tipo de easter egg, assim. Você tá andando e lá e vê o rosto do cara. Eu gosto dessas brincadeiras, eu gosto desses easter eggs. Eu acho que jogo com easter egg, você sempre tem alguma coisa pra fazer, sabe? A gente tem aí, ó, o lance do Shadow of the Colossus, né? Que é um jogo que durou muito mais tempo do que deveria, vamos falar assim. Exatamente porque as pessoas tinham uma ânsia de encontrar coisas ali. Existem muitos e muitos jogos que só foi encontrado um ou outro easter egg ali anos e anos depois do desenvolvimento. Então, eu acho que salas secretas, personagens com o rosto de outros personagens, um lugar que você vai ali e aí passa um negócio, tipo Final Fantasy VIII lá, tem uma batalha que você chega e aí passa um disco voador no fundo da tela. Esse tipo de coisa eu acho super divertido. Nem decorei qual que é a localização porque eu quero achar ele sozinho e quem sabe eu ache ele em cima da motoca, né? Pois é, cara. Eu acho muito legal esse tipo de coisa também, sabe? Eu acho que engrandece ainda mais a obra, entende? Deles colocarem pessoas famosas assim, bastante conhecidas. Pra gente do mundo dos games, principalmente, né, cara? Hideo Kojima todo mundo sabe que é uma lenda. O cara é um produtor de jogos aí, um dos melhores que existem e tal. E ele tá nesse jogo, a gente poder encontrá-lo, conversar com ele. E como eles disseram aqui na matéria, né? Você poder saber um pouco mais sobre o personagem dentro do Cyberpunk 2077, seu papel ali, é muito legal, cara. A gente se sente conversando com o Kojima mesmo, sabe? Mesmo sabendo que é um personagem que tá dentro do jogo. Então eu acho isso muito bacana. E como eles disseram aqui na notícia do Dual Shockers, não é apenas o Kojima, cara. Vários influenciadores aí também, famosos e tal, eles pegaram ali e chamaram pra participação especial. Como a gente viu, por exemplo, em notícia recente aí, não tão recente na verdade, mas o jovem nerd mesmo lá, né? O Azaghal, o personagem dele daquele Nerdcast de RPG que ele fez, o Ozob, que é aquele palhaço com a granada no nariz e tudo mais. Eles colocaram dentro do jogo também, cara. Isso é uma coisa assim que é muito foda e traz um prestígio pra nós brasileiros, entendeu? Tipo, a CD Projekt ter pensado na gente aqui, pegar desses veículos assim que são tão conhecidos e colocar dentro do seu jogo, cara. Eles estão dentro de um jogo AAA, pensa só. Imagina aí, no próximo aí aparece o Caio Alanis ali. É, então, tá vendo? E quem sabe no Mortal Kombat 12 a gente não vira um personagem da Krypton. Exatamente, mano. Quando os carinhas ficam pendurados lá, nem que seja isso. É, nem que seja o Caio Alanis mortinho lá de cabeça pra baixo, lá pro Scorpion tacar o arpão e tirar a cabecinha. Sabe, pra poder usar em algum lugar. Tá de boa, cara, tá tranquilo. Ou então, nem isso, né, Alanis. Coloca a gente lá no The Pit, nas estacazinhas lá no The Pit, só a cabecinha lá. Exatamente, a nossa cabeça com a estaca saindo pela boca, assim. É. Igual no primeiro Mortal Kombat, ele tá lindo demais, cara. A gente já ficaria muito feliz, mano. Outra coisa legal também do Cyberpunk 2077, mano, como é o caso da Carol Costa, né, muita gente conhece aí pelos seus trabalhos na IGN, agora ela tá trabalhando no Omelette também, né. Ela também tem uma participação especial dentro do Cyberpunk. Pelo que ela explicou, é uma imagem, né, um quadro, assim, que é mostrado durante a cidade. E eu acho que ela é uma das pesquisadoras de algum lugar, alguma coisa assim. Eu não cheguei a pesquisar muito a fundo com relação à participação dela, mas é outra coisa que é bastante legal e que dá prestígio pra nós, games brasileiros, né, Landis? Pois é, sem dúvida. O Brasil, ele precisa começar a aparecer mais no cenário internacional, na questão de influência. Ele já é reconhecido na questão de mercado, agora precisa ser reconhecido internacionalmente na questão de influência por mais nomes, não por dois ou três. Então, é muito bom ter algumas referências aí que tenha mais. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho com essa curiosidade bacana do Hideo Kojima e onde vocês podem encontrá-lo aí assim que começarem a jogar o Cyberpunk, vocês já ficam de butuca, entendeu? A gente não entregou spoiler de história pra vocês, entendeu? Só trouxemos aqui mesmo a participação desse easter egg que eu acho muito foda e que muitos de vocês aí, fãs de games, vão curtir demais, encontrar e até conversar com o Kojima dentro do jogo, entendeu? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso, a empolgação de vocês aí pro Cyberpunk 2077. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você deu uma olhada, vou para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! 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 Fumos!